A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 1 a 14 Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades A aparição foi assim Estavam juntos Simão Pedro Tomé chamado Dídimo Natanael de Caná da Galiléia Os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse a eles Eu vou pescar Eles disseram também vamos contigo Saíram e entraram na barca mas não pescaram nada naquela noite Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem Mas os discípulos não sabiam que era Jesus Então Jesus disse moços tendes alguma coisa para comer Responderam não Jesus disse-lhes lançai a rede à direita da barca e achareis Lançaram pois a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro ouvindo dizer que era o Senhor Vestiu sua roupa Pois estava nu E atirou-se no mar Os outros discípulos vieram com a barca Arrastando a rede com os peixes Na verdade não estavam longe da terra Mas somente a cerca de cem metros Logo que pisaram a terra Viram brasas acesas com peixe em cima e pão Jesus disse-lhes Trazei algum dos peixes que apanhastes Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes E apesar de tantos peixes a rede não se rompeu Jesus disse-lhes vim de comer Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele Pois sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles Fez a mesma coisa com o peixe Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos Apareceu aos discípulos O evangelista São João Conta três aparições de Jesus ressuscitado Esta é a terceira a que ouvimos agora Pedro Quem sabe um pouco confuso diante dos acontecimentos Diz vou pescar Talvez neste vou pescar Estivesse o desejo de voltar a sua vida anterior E a barca de Pedro Sinal da barca da igreja Singrando o mar Para pescar alguma coisa Não consegue pegar nada Porque falta a presença do Senhor De madrugada Gratuitamente Livremente o Senhor se manifesta Pensam que talvez fosse Uma pessoa ali à beira do mar Quem sabe um pescador Depois é João que diz É o Senhor Resultado Pedro se lança depressa na água Vai ao encontro do Senhor E ali ele prepara o pão e o peixe Dali pra frente Após a ressurreição de Jesus Quem dá o alimento Para a igreja É o próprio Senhor E sabemos E sabemos Que este alimento ali Era um sinal Da eucaristia que sustenta a igreja Pedro então Volta até a barca E já com a presença de Jesus Traz Uma imensa quantidade de peixes A barca da igreja Passando pelos mares da vida Mesmo com uma grande quantidade de peixes Esta rede Nunca vai se romper Tem lugar pra todo mundo A acolhida Se destina a todos Todos aqueles que acolhem Jesus Como Senhor E como Salvador São bem vindos nessa barca E são acolhidos Vindos Do mar Da vida Para Serem recebidos Através Das redes Que simbolizam A atividade apostólica Da igreja É palavra de vida eterna Amém